Olá galera, vamos começar a carregar uma sujeirada, foi limpado ontem aqui a parte de cima Olha lá, tiraram aquele capim elefante, eles mandaram tirar aqui, as pedras, o capim, o que tinha ali foi empurado aqui para baixo Aí eu só fiz o começo lá em cima, depois eu fui fazer outro serviço lá Aí o ator empurou para baixo aqui Tem um amigo ali que pediu porque que eu não boto os vídeos em sequência, né É que se eu botar tudo em sequência, daí vai ficar muito enjoado ali, é só carregar caminhão, se eu for carregar caminhão Daí assim eu boto o vídeo misturado aí Tanto que daí não fica sempre a mesma coisa né, se não tem vários vídeos gravados aí que eu tô carregando caminhão E se eu boto tudo em sequência daí o cara enjoa né, de assistir só carregar caminhão aí, o pessoal não quer só ver isso aí E assim eu boto o vídeo diferente, um outro, um tipo de outro Aqui eles mandam fazer um serviço, depois mandam fazer outro, daí a gente vai para lá, para cá Beleza Quando quer um serviço que é um diferente do outro, daí eu boto em sequência assim Mas assim não, daí assim eu misturo eles, mas é o mesmo serviço aí Beleza gurizada Beleza 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 e isso é ruim galera de carregar muita palha pedra e carregado devagarinho porque esse aqui eu tenho que carregar pouco senão em tampa é tampa e esse caminhão não abre a tampa né só os outros dois lá e agora eu vou botar umas pedra aqui ó e tem as bitela embaixo e roupa é deitar já de manhã cedo eu vou tirar ali do que quebrava lateral da caçamba ali ó tá cheio de baga aqui pra baixo e e e Vamos lá. Parece que tem pouco, galera, mas tem um monte aqui dentro, sujeirada aqui, ó. É só capim, capim, capim ali e pedra. Beleza? E não é morta, hein? Vou carregar mais uma pitela. A tampa aberta é bom, ó. E não precisa levantar muito, né? Vou furar sujeira pra frente, ó. Só meu bumbum. Mas é triste. Triste é carregar isso aqui, ó. Às vezes tem a concha cheia, assim, vai levantar e cai tudo fora. A máquina não para aqui porque fica em cima da palha. E tem palha, galera. Olha só o que que tem aqui. Não é? Não. Não é? Não. Não. Vamos lá. Olha ali ó, minha concha dona cheia ó, ficou só um pouco ó, e tem que jogar em cima o que tem né, porque voltar para pegar outra não vai dar a mesma coisa. Vamos lá. 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 porque a sujeira assim olha a melhor coisa é com a samba com a tampa aberta aí quando que dá para trabalhar que nem aqui né que dá para trabalhar dentro do terreno quando tem que pegar BR alguma coisa ali tem que fechar a tampa mas na hora de bascular eles abrem daí a melhor coisa que tenha aqui não tranca nada ou aquela boca de leão né aquela caçamba que levanta a tampa que ela também é boa e aqui dá para carregar o que eu não boto no outro lado daí falta lá eu boto aqui daí e o 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 Vamos lá. Tem que dar uma rapadinha ali. Vamos carregar galera, vamos carregar, se ficar a tampa aberta é bem mais fácil, tem bastante capinha assim. Eu deixo onde que tem mais barro para aquele da caçamba, da tampa fechada lá né, tem bastante capinha assim, eu deixo para esse aqui. Vamos lá. 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 Tudo aquilo lá é aquela tacuarinha, mata o mato nativo ali e mata tudo. Eles vão subir em cima e vão quebrando os galhos e vai até acabar com as árvores. Aqui é tudo banana. Mandada aqui ó, invadiu isso aqui e matou tudo. Tem um pé e outro só ainda. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.